Bom, então fala aí pessoal do Tubi, tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Genshin Pet. E beleza pessoal, só não é só mais nada. Eu pedi pro pessoal que não tá inscrito aí se inscrever pra dar aquela força como sempre. Fica à vontade de deixar o joinha no vídeo, principalmente aumentar qualquer coisa que vocês querem. E simbora pessoal, que finalmente chegou a hora da gente fazer o guia básico da Nahida. Bom, então vamos lá pessoal. A Nahida então aqui, a vida básica nela no level 90, chega a 10.360 HP. O ataque básico é 299, defesa básica é 630 e ela tem escala na ascensão dela em proficiência elemental, chegando 115, que é muito bom depois que a gente vai ver com o kit comando com as passivas dela. Função então, o principal dela é de sub-DPS, barra um suportezinho que ela pode fazer com a ultimate dela junto com uma passiva. O elemento então de Dendro e a arma dela, catalisador. Seguindo aqui então pessoal com a questão de ascensão, nós vamos ter o item aqui, a planta Lotus Calpalata. Que vamos encontrar nas regiões de Sumerum. Então, esse aqui eu recomendo até vocês procurarem um guia de rota, tá pessoal? Que essas plantinhas aqui, normalmente elas estão em 2, tá? Ou se vocês quiserem vocês mesmos fazer a rota lá pelo mapa, é legal vocês procurarem, tá pessoal? Porque elas são bem específicas, então é mais chatinha. No mínimo vocês vão precisar, acho que uns 2G pra, pelo menos, conseguir deixar ela no level 90, tá? Além da plantinha aqui, nós vamos ter esses itens aqui, o esporte de cogumelo flutuante, o pólen fluorescente, que é uma evolução do outro, né? E o poeira cristalina desse isto aqui, vai dropar dos cogumelinhos lá, de Sumerum, beleza pessoal? E qual que vocês tem que estar atentos aqui pra dropar esses itens específicos, tá? Pelo que eu lembre, tá? Que faz muito tempo, mas abatendo os esporinhos lá com Dendro ou Hydro, praticamente é garantido que vai vir esse item aqui, tá pessoal? Agora, elétrico ou Pyro vai vir esse outro aqui, tá? Pelo que eu lembre, tá? Agora, ataque básico, Cryo, Anemo, eu não sei, eu acho que pode variar o que vier, tá? Mas, Dendro e Hydro vai vir esses aqui, tá? Então, se você estiver precisando farmar, lembre-se disso, tá? Falta falar do item, né? Infelizmente eu não tenho ele aqui, pra mostrar a imagenzinha pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou lá no boss mesmo, né? Então, vamos aqui em Sumero. Cadê a Sumero? Vai ser o Cubo? Cadê o Cubo? Aqui, ó. É bem tranquilo, tá pessoal? É só vocês virem nesse telaporte aqui e vocês virem aqui nessa aguinha, vai ter uma descidinha aqui. Tá logo ali o boss, tá? Não tem que fazer quest nenhuma, é só chegar nele, tá? E vai ser esse item aqui então, o Vinhas da Destruição. Que é o último item que a gente precisava aí pra acender. E em questão de talento, o livrinho que a gente vai precisar, ou a tabuleira, né? Sei lá, é o costume de chamar esses de talento de livrinho, tá pessoal? É o da Angel de Idade, beleza? Que vai estar disponível terça, sexta e o domingo como sempre, né? Vamos... Deixa eu mostrar o domínio aqui pra vocês também. Ah, Sumero também. Vamos ver aqui, cadê Sumero? Cadê o domínio? Acho que é isso aqui. Isso aqui, tá? É isso aí. E os talentos então, porque tipo, o outro item aqui é o padrãozinho lá do outro, né? De ascensão. Esses aqui, tá? Vocês vão precisar pegar bastante. Uma dica que eu posso dar pra vocês, pessoal, é que aqui na laja da Paimon, tem aqui... Vamos ver aqui em Barganhas da Paimon. Cadê? Aqui, ó. Resgate Poeira e Estrelar. Cadê? Normalmente tem eles aqui... Aqui, ó. O básico aqui, então. Eu recomendo, tá pessoal? Vocês não tiveram... Eu, nessa loja aqui, pessoal, eu só gasto com os tiros aqui. Depois eu só gasto... Sempre sobra, tá pessoal? Sempre sobra, então. Pra facilitar vocês aí pra poupar, tá? É isso aí. Bom, então bora pra parte que eu acho mais importante do guia, que é sempre falar dos talentos. Então vamos começar aqui com o ataque básico que... Cara, por mais que talvez não seja tão importante, eu acho que vale a pena vocês uparem ele até o level 6. No mínimo, tá pessoal? Porque ele... Por mais que ele não dê tanto dano assim, na questão da reação, às vezes a gente vai querer ficar com a Nahrida em campo. Pelo menos pra bater, pra marcar mais constante ainda com o Dendron, tá? Então, no mínimo 6, aconselho vocês irem até o 9, tá? O 10 aí já geram. Só se vocês tiverem essas 6 dela, tá? É... É isso que eu tenho pra falar. Eu vou até falar aqui já agora, mas tipo, tem uma mecânicazinha, se vocês quiserem, né? Na Nahrida DPS em campo. Com o ataque carregado dela, dá um dano em área, né? E vocês conseguem quebrar a animação do ataque carregado, tá? Dá o ataque carregado de apula. Dá o ataque carregado de apula, tu consegue fazer bem rapidinho. Acho que depois eu mostro isso aí, tá? Vamos falar então agora dessa habilidade elemental, que é a principal habilidade dela, que faz o kit dela ser absurdamente bizarro de forte. Então, vamos lá. Habilidade elemental e então esquemas universais. Ele tem um cooldownzinho de 5 a 6 segundos, tá pessoal? Que a gente fala logo em seguida. E esse aqui sim, recomendadíssimo, level 10, tá? Então, vamos lá. A habilidade elemental, então, ela vai dar um dano em área e pode marcar até 8 inimigos com a semente escanda, que a gente vai falar sobre ela depois que é uma passiva dessa habilidade. Então, vamos lá. Ela vai ter a segunda parte, que é a de a gente manter pressionado. Ela entra no modo mira, que vai facilitar a gente marcar os inimigos. E lembrando, esse modo ainda pode marcar 8 inimigos, os mais distantes, tá? O que que eu já vou falar aqui por cima, pessoal? O E é normal, recomendo quando tiver bastante inimigo próximo, que vocês querem jogar rápido, tá? O E é pressionado, ele vai dar um daninho extra, mas não faz diferença, tá? O importante é que os seres dos inimigos tiverem separados, vocês pegarem todos. Então, depois que a gente sair do modo mira, ele vai dar um dano nesses inimigos alvejados e vai marcar eles com a semente escanda. Durante esse estado, é importante lembrar que durante esse estado que a gente vier com o E pressionado, que a Nairda estiver fazendo a mirinha dela, ela vai ter a resistência dela em interrupção drasticamente aumentada. É difícil derrubar a Nairda nesse modo aí, tá? E vamos falar sobre a passiva da habilidade elemental dela, a tal da semente escanda, então. Bom, para eles que forem marcados pela semente escanda, serão conectados um aos outros até uma certa distância. Tem um limite da distância, mas é bem grande, tá, pessoal? Então, tipo, eles vão ficar, tipo, uma linha, tá ligado? Conectados um aos outros, tá? A gente vai marcar todos e eles vão ficar entre eles conectados depois de a gente marcar com essa semente escanda. Depois de causar reações elementais, gravem... é qualquer reação elemental, tá, pessoal? Fusão, seja o que for, em qualquer inimigo, tá? Ó, depois de causar reações elementais imponentes afetadas pelas sementes escanda, e quando eles recebem dano de núcleos dendro, é essa segunda parte. O núcleo dendro que é formado com o dendro e aida, né? Então, temos ou reação elemental ou dano pelo núcleo dendro. E ele diz aqui que inclui ainda germinação e superenfecimento. Então, qualquer coisinha do núcleo dendro, tá? A naida irá liberar a tal da purificação tricármica nesses oponentes. Em todos os oponentes conectados. Ou seja, batindo um... fez a reação só no alvo, a semente deu o dano dela só no alvo, vai pegar em todos os outros esse dano da purificação tricármica, tá? O que é esse dano aí? Ele vai causar um dano dendro baseado no ataque. Por isso que é bom ter ataque por cento na naida, ataque e proeficiência elemental. Claro que o dano da proeficiência vai ser maior, mas é bom sem se balancear. Tipo, é bom ter ataque, mas com certeza por eficiência elemental. E aqui, né? Um adendinho aqui que é o limite, né? Só é possível ativar uma purificação tricármica dentro de um curto período de tempo, tá? Que a gente vai ver depois ali. Então tá aqui os status. Esse é o status dela que eu tenho, level 10, tá, pessoal? Então não vamos tentar muito aqui. Como eu falei, né? O pressionar ou manter o pressionar down, parece que é um daninho maior, mas... Lembre-se, pessoal, não faz diferença, tá? Se tu puder usar o E só apertado, tu usa só apertar, tá? Pegar todo o minário aqui, vai ser muito mais rápido e vai ser melhor, tá? Então aqui vai ter o dano da purificação tricármica, como eu falei pra vocês, ó. Tem a escala em ataque, mas escale muito mais em proeficiência elemental, tá? Então tem o E semente, quanto mais proeficiência a gente tiver, melhor. É claro que é sempre um balanço de status, mas olha a diferença de escala, né? E aqui tá o tal do intervalo da purificação tricármica, 2 segundos e meio. Isso aqui a gente vai poder dar uma alteradinha depois com as passivas dela. Então, duração da semente de escanda, 25 segundos. Recarga de pressionar, que eu falei pra vocês que tinha duas recargas. 5 segundos e se a gente manter pressionar, 6 segundos. Isso aqui não vai fazer com diferença nenhuma, tá, pessoal? Se a gente matar os mobs, tipo, a gente vai querer marcar de novo, então. Então, em Hervélices aqui não faz diferença. Porém, os inimigos vão ficar 25 segundos marcado com a semente de escanda, pessoal. E o tempo de cooldown da esquiva, 5 a 6 segundos. Então, incrível, né? Incrível isso aqui. Usou o E, não precisa mais botar Narhida em campo. Então, vamos falar agora da Ultimate da Narhida, que também é parte importante do kit dela, tá? Recomendações aqui, pessoal, nível 9, tá? E eu recomendo vocês botarem o dessa também, tá? A Narhida e o ult dessa, tá? Codalzinho, então, de 13,5 segundos. E ele dura até 15 segundos, tá? E a energia elemental que a gente precisa ter é de 50. Bom, embora tenha um baita testão aqui, pessoal, a questão da Ultimate dela, é bem tranquila, tá? O que é? Quando a gente ultar, a Narhida, então, vai criar o Santuário de Maya. Que, se tu estiver no centro da cela, ocupa todo o abismo, tá? É gigantesca essa área, tá, pessoal? E o que que isso aí faz? Cara, tipo, parece meme, mas ele é muito bom, tá? Então, quando a gente ulta, a gente vai ganhar uns buffs conforme os elementos dos personagens no time, tá? Vamos pro primeiro, então. Pyro. Pyro vai aumentar o dano infligido pela purificação tricármica de esquemas universais do E. O que que é a purificação tricármica? É quando a gente faz, depois de marcar com a Narhida, né? Ele vai marcar com a semente escanda. E depois, quando a gente fazer uma reação nesse inimigo que tá com a semente escanda marcada, vai fazer a reação e vai liberar o dano dentro da purificação tricármica. Ou seja, o Pyro no time vai aumentar esse dano da purificação tricármica. Depois a gente vai fazer a reação. Com o elétrico, o que que ele vai fazer? Ele vai diminuir o intervalo da purificação tricármica. Que eu falei pra vocês que a gente podia fazer uma alteraçãozinha. Depois a gente vai ver o quanto que ele diminui. E o Lado, pra mim, é o mais memezinho. Que ele estende a duração do Santuário de Maia, tá? E o adendo aqui, que é, ao criar o campo, se houver pelo menos dois personagens do mesmo elemento, ele não precisa fazer a skill assim direito, acho que pelo menos na questão da tradução, mas tem que ser dois do mesmo elemento, beleza, pessoal? O efeito vai ser fortalecido. Então, só pra gente checar aqui, pessoal, eu vim pra essa aba aqui, pra gente ver a questão dos tempos e tudo mais. Como eu falei pra vocês, ó, Pyro aumenta o dano de 26, dois Pyro no time vai aumentar pra 40. Isso, um level 2, tá, pessoal? Lembre-se disso. Então, por isso que é importante deixar a habilidade elemental dela... Não é por isso. Esse aqui é a questão da última. Mas a habilidade elemental também, por causa da purificação de tricármica e tudo mais. Mas, vamos lá. Isso é que eu importo aqui. Porque o mais relevante pra nós, de todos, na minha opinião, é o elétrico aqui, que ele vai diminuir o intervalo que a gente pode fazer a tal da purificação tricármica. Tá? Que de 0,45 segundos, que já é muito bom, mas não faz tanta diferença pra 0,67. Então, só de ter um elétrico no time já ajuda bastante aqui, tá? Claro que quanto menos tempo pra gente poder fazer a criação melhor, né? Mas é o bater. Mas o ideal é ter pelo menos um, tá? O Pyro também dá uma ajudinha. E embora ele estenda bastante a duração aqui com o Hydro, tá, pessoal? Que, cara, tipo... O tempo de recargo básico aqui, ó, é 13,5 segundos, que eu não já tinha falado pra vocês. E a duração é 15 segundos. Então, se a gente tiver uma boa geração de energia no time, e já é 50 a energia elemental que a gente precisa, cara, mesmo sem nenhum do Hydro no time, a gente consegue manter a saúde. A gente ativa o tempo inteiro, tá, pessoal? Então, cara, bota o Hydro aí só pra questão de fazer a sementinha, tá? Não pela questão de incender a duração. Se a gente quiser os buffs aqui, você leva em consideração o elétrico, pelo menos um elétrico e pelo menos um Pyro, tá? E, bom, vamos pras passivas agora da Ana Rita, que, cara, o kit, às vezes, parece, a gente vê aqueles baita de gestão, e vocês viram que é bem simplesinho, cara, o kit dela ali. É bem forte, né? A única questão é você saber que, tipo, pra fazer a purificação de tricarme, você tem que fazer algum tipo de reação ou a semente explodir no alvo que foi marcado com E, né? Então, é bem simplesinho. Mas vamos pra passiva aqui que faz mais dos kits dela funcionar, tá? Ao lançar o coração ilusório, então, que é o Ultimate, o tal do Santuário de Maia, vai aumentar a proficiência elemental do personagem. Lembrando, pessoal, o personagem é ativo, não é pro time inteiro, essa passiva aqui, tá? É pro personagem que tá ativo em campo. E vai ser... Como é que vai ser esse aumento aí? Ele vai ser baseado em 25% da proficiência elemental do personagem com a maior proficiência elemental, tá? É importante você se lembrar disso. Então, não precisa ser anarrida, tá? O ideal é que seja, mas não precisa ser anarrida, tá? E o quanto de aumento que a gente consegue aumentar? O máximo de 250 pontos, que o limite é mil. Que o que a gente quer ter no kit todo da anarrida é ter a proficiência é mil, tá? Então, por isso que eu digo que o ideal é ter anarrida. Mas não precisa ser anarrida, tá? Você pode ter bastante proficiência elemental, mas pode ter outro personagem no time que tenha mais proficiência elemental. Lembrando que essa proficiência elemental é de 25%. Se a gente vier o máximo de 250 pontos, vai ser pro personagem ativo, tá? Então, pessoal, falando dessa passiva aqui, eu vim só em campo aqui, só pra testar com vocês aqui. Pra gente ver a questão da proficiência elemental dela. Vamos lá, então. Só pra ver aqui no meu time, né? Então, eu tô com a Nilou aqui. Vamos ver a questão da prof dela. Vamos lá. Olha lá. 270 de prof. Vamos ver aqui, ó. Viajante com a 135. E a minha cocô me 90. Então, minha maior proficiência é a anarrida, tá? Certo? Então, vamos voltar pra ver o que acontece com essa questão da passiva aí. Ó. Vamos ver aqui pro prof dela. Ó. Ela mesmo se deu a proficiência. Beleza, pessoal? Ela mesmo se deu a proficiência, tá? Então, 111. Claro que, né? A gente tem que levar em consideração aqui a passiva, ó. Ao lançar, a coloração é ilusória, tá? Quando a gente lançar, tipo, depois o meu buff não vai ficar infinitamente bufantado. Quando a gente lançar, ele vai... No momento que lançou, ele vai calcular aquela proficiência que a gente tava, tá? E vai passar do tanto pra tal personagem de isso. Não vai... Não fica um ciclo infinito. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, não. Não, tá? Então, beleza. A Nahida, então, por quanto que ela tá em campo, vamos fazer agora. Vamos mudar pra Nilon. Pera aí. Esqueci de... 270 a Nilon, né? Vamos mudar pra ela aqui, ó. Aí, ó. Sai de mudar, ó. E lembrando, né? Que ele proativo, tá? É pro personagem ativo. Então, aí, ó. A Nilon subiu. Eu acho que a gente aí pra vocês, porque a gente tá dentro do campo e a Nahida fez... Passou... Porque ela tá maior, né? Se podia ser a viajante que passava pra coisa... Não faz diferença. É só pro personagem ativo. Mas... É bem relevante essa proeficência elemental, tá, pessoal? Bom, então vamos falar agora da segunda passiva dela aqui que faz o kit ser mais impressionante ainda, que é o despertar da sabedoria, então. Então, vamos lá. Cada um ponto de proeficência elemental da Nilon e que ultrapasse 200. Então, a gente só começa a partir dos 200, tá? Pra ganhar essa questão dessa passiva aí. Quanto mais de 200, aí que a gente começa a ganhar essa passiva. Ó. Aumenta o dano infligido por purificação tricármica de esquemas inversais em 0.1. Purificação tricármica é o dano aquele que a gente vai dar quando a Nahida vai marcar o salvo com E, a gente vai fazer uma reação e aí vai dar o dano purificação tricármica. E esse dano vai ser aumentado em 0.1 por cada ponto de proeficência elemental acima de 200, tá? E a taxa crítica desse mesmo dano da purificação tricármica em 0.03. Beleza? Por isso que é importantíssimo a gente ter bastante proeficência elemental na Nahida, que vai fazer o kit funcionar. A gente vai ganhar taxa crítica em questão de proeficência. Porque o dano dela vai ser só ele, tá vendo, pessoal? Então, é isso aí. Então, o que é possível? É possível a gente aumentar o dano em até 80%. É um dano bem considerado. E a taxa crítica em 24%, cara. É muita coisa, pessoal. Beleza? Claro que temos que chegar ao Miult Prof, tá? O que não é fácil, tá? Porque eu com a arma dela, pessoal, eu tenho... Eu não cheguei... Eu quase chego a 900, eu acho. Então, não é fácil. Mas quando a gente ulta, a gente consegue chegar mais tranquilamente nesses Miult Prof, tá? Então, é... É bom vocês terem consideração isso. Chegou a Miult Prof, vai ter um aumento de 80% de dano na purificação tricármica e a taxa kit 24%, que isso aqui vai facilitar demais a gente fechar o kit dela direitinho. Bom, e a última passiva aqui, pessoal, que, na minha opinião, faz o kit da Nahida aqui. Isso é incrível. Ou o mais incrível aqui do jogo criado até então, pessoal. Ah, o que é? Normalmente, essas passivas são meme. Cara, só que a Nahida veio pra mudar isso, tá? Então, vamos lá. Nahida pode usar esquema nos diversos para a gente reagir com outros objetos coletáveis de uma certa área. Ela é bem grande, tá, pessoal? Então, tem aquelas plantinhas lá no morro, lá, não quero subir. O Zue coletou. Eu acho que é, no máximo, quatro ou seis, tá, dessas plantas. É menos que inimigos, tá? Eu acho que é quatro ou seis, tá? Facilita demais isso aqui quando tiver coletando essas plantinhas. Principalmente, as plantinhas dela, tá, pessoal? Aqui elas são sempre em pé. Então, facilita demais. E aqui, ó, a cereja do molo. Talvez isso possui algum outro efeito. Cara, se tu não completou ainda o Arco do Sumerio, tá, começando a jogar o jogo agora, ou talvez tu nem sabia isso quando jogou o Arco do Sumerio. Cara, essa habilidade elemental aqui foi incrível, cara. Foi incrível que nos eventos a gente podia usar. O que ela faz, cara? Ela faz o teu... Vamos fazer. Primeiro, tu vai usar que nem a plantinha. Tu vai usar o E nos personagens lá de Sumerio, pessoal. Tu consegue ler a mente deles, cara. Cara, isso aqui... Foi incrível, tá, pessoal? Pra quem acompanhou na época, ali foi muito bom ver os diálogos. Quando tinham os eventos que são temporários, tu conseguia usar nos personagens também, pessoal. E eu me lembro que o Scaramouche lá, quando tu... Tinha um dos eventos, tá? Tinha um que o Scaramouche tu lê a mente dele. Ah, tu acha que pode me ler a minha mente? Não sei o que. Cara, essa habilidade... Tinha personagens... Eu não sei se dá pra ler a do Kaeya naquela questão do Event Contra que tem com o Inusumero, tá? Eu acho que dá, tá? Então, dá pra vocês ter um gostinho aí na questão do Event Contra o Kaeya, tá? Quando você for fazer o Inusumero. Incrível, tá, pessoal? Incrível. Eu acho que talvez não tenha outro personagem que tenha uma habilidade elemental dessas passivas que é tão incrível quanto foi a do Inusumero. Então, galera, eu só vim aqui em campo aqui só pra testar pra vocês o questão que eu falei pra vocês do ataque arregado, tá? E dar um pulinho pra quebrar a animação, ó. Ó. Pera aí. Deixa eu... Não dá uma travadinha? Ó lá. Ó lá. Vocês viram, ó? Eu já fiz a animação e já posso pular pra quebrar, ó. Ou quem sabe o Dash também, tá? Só que o Dash consome mais estamina. Mais fácil com o Dash, mas... O pulinho também é bem tranquilo, tá, pessoal? Dá o ataque arregado, ó. Dá o ataque arregado aí, ó. Sai a animaçãozinha ali do ataque. Ó. Se fosse fazer rápido demais não pega, tá? Sai a animaçãozinha ali, ó. Parece que é um mouse que ela faz o bloquinho ali muito legal, cara. Já pode pular, tá? Esse ataque carregado ela é boa porque dá um... Se você tiver que usar na Hida como DPS, tá? Ó lá. E ajuda a marcar o dedo também, tá? Só. Muito bom, ó. Então, pra você estiver precisando é um extra. Mas a gameplay na Hida em si, cara, tu vai... Normalmente, tá? Normalmente. Na maioria dos casos tu vai entrar com ela em campo, vai marcar todos os alvos que tu conseguir com um E e vai voltar e vai trocar pra outro personagem. em certas ocasiões quando o boss vai fazer uma animação ou alguma coisa tu luta primeiro e depois marca um E, tá? Pra diminuir essa quebra de tempo aí. Mas a rotação normal é tu fazer o E depois da ult, tá? Pra pegar os buffs e tudo mais. Então, é isso. Ololô. Bom, então bora falar de questão de status dos artefatos. Cara, aqui não tem muito, né? Eu vou falar primeiro os base e depois a gente fala sobre status. Então, vida é vida, né? Aqui o ataque não tem que fazer. Aqui é que já vai variar. Vamos demonstrar aqui a referência que é o que o pessoal anda usando. E, cara, não tem muito, tá? Aqui, normalmente a apolheta realmente deem preferência à proessência elemental. Beleza, pessoal? Pode ser, já está aqui. É legalzinho e recado de anjo esquece, tá? Primeiro a proessência elemental e depois, em último caso, ataque por cento. Se tiver uma de ataque por cento com uma proessência elemental muito legalzinha, né? Aí foi com a questão de subbalancear, mas preferencialmente proessência elemental na apolheta. Ah, passei dos mil? Mesmo assim, tá? Dei proessência ou proessência elemental. Aqui. Ah, tá. Essa aqui é o que mais vai variar aqui, beleza, pessoal? Na questão da build de vocês. Se eu tiver de mil de prof, aí o bônus de dano dentro é legal aqui, tá? Inclusive, eu anteriormente, até pouco tempo atrás, não usava de prof, tá? Só que eu peguei essa aqui de bônus dentro com uma prof junto. Por isso que é bom, tá, pessoal? Porque a gente pode pegar o bônus dentro e ela escalar em prof. Aí é muito recomendadíssimo usar o bônus dentro, tá? Se eu tiver uma... Se eu escalar uns 40, num 60 de prof. Aí dá pra usar, tá? Prof. vai ser legal, vai, mas se eu tiver uma boa escala em proessência aqui com bônus dentro, usa, tá? Que vai ser melhor. Embora o pessoal aqui é recomendado, porque varia. Vocês podem ver que varia. Até que por cento já não recomendo, tá? Não recomendo. Então, fica aí em primeiro lugar pra mim a taça. Bônus dentro com uma escala legal em proessência. Proessência em segundo escala, aí, tá? Porque a gente não pode ser bônus dentro aqui. Vamos lá. E alma aqui, pessoal. Beleza. Aqui também vai variar bastante. E o que que eu vou recomendar pra vocês? Vai ter a questão da prof. eficiente passar pro off, mas cara, a Narita dá muito dano, tá? Pessoal, não subestime o dano dela. É por isso que eu vou recomendar taxa? Não. Eu vou recomendar tu ter um elmo de dano crítico aqui, beleza, pessoal? Ah, mas tu tá usando de taxa, porque é o que eu tenho melhor, tá? Inclusive, ele escalou um dano crítico legalzinho e um ataque 5%. Faltou prof, né? Podia ter escalado prof, né? Mas eu tenho que conseguir um melhor. Por que que tu já tá recomendando o dano crítico e a taxa? Porque a gente vai ter já os 24% de taxa crítica lá da nossa passiva, que é o dano que a gente quer dar nela. Então, com esse a gente a gente busca aqui nos artefatos anual, beleza, pessoal? Tipo, cara, os 50 de taxa aí tá bom pra narrida, tá? 50 de taxa já tá bom. Então, tu pode usar um elmo de dano crítico pra dar mais dano. Então, o que que eu recomendo aqui pro lugar? Dano crítico, aí pode ser proficiência e depois taxa, tá? Só que, o que que eu quero que vocês levem em consideração, tá? Vai depender do melhor elmo que vocês tiverem aqui, tá, pessoal? Ah, pô, se eu tenho um elmo de proficiência e tenho um dano e uma taxa crítica legalzinha aqui, então, use esse elmo de proficiência. dano crítico aqui no substato se tá legal. Então, né, a gente usa isso. E, então, é isso aí. E já entrando agora na questão dos substatos aqui dos artefatos, o que que vai ser a nossa prioridade? Proeficiência, verdade, pessoal. Proeficiência. No mínimo, tu tenta chegar aí aos 800 por aí de proeficiência aqui com a passiva a gente consegue passar o... É, uns 850, vai. Porque a gente consegue chegar aos 1000 aí com a própria narrida. ser assim que a gente quiser. Então, uns 850 por essência a gente quer pra narrida, tá? Mais ou menos. O 1000 é o ideal, né? Mas, vai ter buscando sempre ter essa prof aí com substatos. Então, vamos lá. Prof, dano crítico, taxa crítica e ataque por cento. Recarga de energia, tu pode... É que, claro, que vai variar dos times, mas, cara, 130 já tá bom demais, tá, pessoal? 130, na minha opinião, já tá bom demais pra recargar dela. Então, foca em proficiência, dano, taxa e ataque. E, é isso aí que a gente tem substatos pros Orcefatel. Então, vamos falar de armas aqui, pessoal. Eu não vou me prolongar muito que, tipo, cara, a narrida é tão boa que, tipo, tu bota ela com o cantalizador vai funcionar, tá? Mas, vamos lá. Que, em questão de Aron T3, a única que eu recomendo aqui é o guia de magia. Por causa, especificamente, da proficiência elemental e, além disso, se você for usar ela com algum Hydro, pode aumentar o dano de até 24%, que é excelente, tá? Cara, em último caso, dependendo da comp, dá pra você usar historinha extraordinária de Caçador do Dragão. Mas, tem em vista, pessoal, que essa vida por cento aqui não vai te ajudar em nada e... ter... não ter proficiência elemental no kit da narrida é bem chato. Mas, se o teu DPS depender de ataque por cento e tu precisar desses 48%, dá pra tentar usar esse aqui, sim. Em questão, então, pessoal, de Catalizadores T4, na minha opinião, o melhor que a gente tem. Infelizmente, esse sim, vai ser o Sinfonia dos Indolentes, que é de Banner, né? Ou você pode dar sorte de acabar tirando o Mochileiro. Porque, tipo, as três passivas aqui são boas, tá, pessoal? As três passivas aqui de proficiência elemental... Ah, já excedeu o mil de proficiência, mas, quanto mais, melhor, cara. Mais dano na purificação tricárnica, tá? Embora tenha limite a passiva, quanto mais prof, mais dano. Porque, lembra que a maior escala dela é em proficiência, tá? Vai ter aumento de ataque também, que vai ter a questão da escala e vai ter o bônus elemental. Então, além de um dano crítico muito bom, tá, pessoal? Então, primeiro lugar aqui que eu recomendo no T4 é o Sinfonia dos Indolentes. Segundo, vai ser o mapa mar que é a arma do ferreiro, tá? Muito bom free to play. Vai dar uma prejuíza não tão alta assim, mas a questão aqui de fazer uma reação elemental, dar um bônus elemental, podendo acumular até duas vezes, é muito bom, tá, pessoal? Eu recomendo ele em segundo lugar e em terceiro lugar eu recomendo Memória do Sacrifício. Ah, dá mais prof, dá mais prof. Mas essa passiva aqui é inútil, tá? Pelo menos essa aqui a gente aproveita, então a gente vai ter a maior eficiência aqui na minha opinião, na minha opinião, tá, pessoal? Mapa Mari é a segunda melhor opção aí de T4. Primeira Sinfonia, então é isso aí. Sinfonia, Mapa Mari e Memória do Sacrifício em questão de T4. Bom, então vamos falar de T5 aqui, pessoal. Cara, pode fazer o Mapa Mari e seja feliz, tá? Sinfonia dos Lens vai ser um adicional bem melhor. Mas, cara, não tem como eu não falar da lâmpada dela aí, que pra mim, o pessoal pode falar, mas pra mim, é um dos melhores caracterizadores que tem no jogo aí, pessoal. Porque, cara, além de ele te dar a questão da proficiência aí pra Anahida, ele, além de dar a proficiência pro teu personagem ativo, ele também vai dar a proficiência elemental pro teu time inteiro, cara, pra fazer a questão da reação. Então, cara, eu não sei qual outra arma que buffa o time inteiro, tá ligado? Mas, é isso aí. Não é muita coisa, não é. Mas, quanto mais buff pro time inteiro, melhor, né? Então, primeiríssimo lugar aqui, não tem como falar, a arma assinatura dela é o catalisador dela. E outro T5 que eu recomendo, eu só vou pedir desculpa pra vocês que eu não lembro, não sei o que, é o Ticagura, acho que é, que é a arma assinatura da Yaimiko, tá? Que vai inclusive agora no próximo banner da Yaimiko com o Xiao. Então, se vocês não pegarem o catalisador do Anahida, o próximo banner pelo menos vai estar bom de arma, tá? Então, ele fica bem perto, a questão de dano, eu vi o pessoal testando, ele fica bem perto de questão de dano o catalisador da Yaimiko, embora a passiva dela seja meia e múltipla na Anahida, né? Então, esse aqui, os sonhos flutuantes das minhas noites é o mais recomendado. Além desses dois, pessoal, qualquer catalisador que dê taxa ou dano ou, em último caso, prof, vai ser recomendado, tá? Mas, fica o melhor aí, sonhos flutuantes das minhas noites. Ah, vale a pena ir atrás do catalisador? Cara, valeu atrás quando os banners eram bons. nesse atual aqui, embora pra mim seja um dos melhores catalisadores do jogo, nesse banner aí que é da retentora da nuvem, não dá, cara, porque aquele catalisador da retentora da nuvem é só pra ela, então, embora eu recomenda a arma, não recomendo vocês irem atrás do catalisador. Se vocês querem ir atrás, vai atrás da C2 da Anahida, não dessa vez essa arma agora, tá? Espere um outro banner melhor, tá? Infelizmente, esse banner é ruim de aro. Bom, pessoal, antes de eu finalizar aqui, eu sempre acabo me esquecendo de alguns guias falando de constelação, vamos falar de constelação aqui, tá, pessoal? Porque é importante falar sobre constelação sim. C1 aqui, cara, pode deixar passar, tá, pessoal? Ajuda, ajuda, a questão, principalmente, do elétrico lá, mas o Pyro é legalzinho e o Hydro, né? Então, cara, não é uma constelação que eu iria atrás, tá? Mas, essa aqui sim é um absurdinho, tá, pessoal? A única coisa é que ela é limitada a própria passiva que ela limita essa questão de critar nas reações de superflorescimento e diminuição. A tua taxa de crítica é 20%, é fixada em 20%. 20% é uma taxa baixa, né, pessoal? E o dano crítico em 100%. Então, é um dano absurdo sim, principalmente, se tu tiver usando com aquela cubo que eu falei pra vocês da Nilou, cara, cada sementinha vai critar, tá ligado? E vai dar um dano absurdo, do que isso é ridículo, tá? E, além dessas reações aqui, a questão da intensificação e propagação vai diminuir a defesa do alvo em 30%. Então, vocês se lembram quando eu fiz o guia lá da Heiden? Eu não sei se eu falei da... Eu não sei se eu falei da... Desconselação da Heiden que seja, mas, ela, sim, ela ignora mais defesa de 100%, né? Mas é só a Heiden, né? É só a Heiden. Aqui é a reação, ó, dentro de 8 segundos a porta ter sido afetada por aceleração e defesa da preocupação e a defesa diminui em 30%. Ou seja, todos os inimigos marcados vão perder a defesa. Não é só a Heiden batendo. Claro que da Heiden é mais, né? Mas, esse aqui é muito bom, sim, tá, pessoal? Cara, é uma das constelações mais quebradas que tem no jogo, tá? Seguindo aqui, na minha opinião, é o momento que vocês parariam de ir atrás de constelações lá na Rida. Já sei ter, sim, é muito bom. Quanto mais aumento do dano, melhor, com certeza, né? Pra mim, aqui, parou aqui, tá, pessoal? C4 aqui vai ajudar a questão da proficiência, mas lembre-se, ó, quando houver em 1, 2, 3, 4 ou mais inimigos próximos o efeito da semente escanda, de esquemas universais, né? A gente já sabe disso, não vou revoltar. A proficiência elemental da Rida, não é do time pro time inteiro. Não sei por que que eles não fizeram isso, mas é pra não ser tão roubado essa constelação. Aumenta em 100, 120, 140, 160. Cara, contra a boss é bom sim, porque, tipo, é 100 de proficiência a mais, tá? Ah, é 60 a mais, mas, cara, é 100 de proficiência, só um inimigo está ganhando 100, tá? Mas, cara, a partida 13 aqui, como eu falei, é o momento de parada. C4 aqui pra cima já é luxo, tá? C5 aqui só vai aumentar o ultimate em 3, tipo, não vai aumentar tanto assim, na questão da escala, tá, pessoal? Ele vai, diminui um pouquinho mais ali a questão do elétrico, vale do tempo, vai, mas, cara, tipo, como eu, dizendo, eu já vi, não adianto em tanto, então, é isso aí. E a C6 aqui, cara, eu não vou aumentar muito, tá, pessoal? Porque, normalmente, essas C6 aqui, elas são quebradas, mas elas são limitadas, tá? E se não me, aqui, esse efeito pode durar até 10 segundos, será removido, pois que na rede liberar 6 instantes de purificação tricárnica, eliminação do karma, tá? Que essa nova passiva aqui é pra ser a na rede de EPS, então, cara, é legalzinho, se tu gosta, se tu é fanático pela na rede aí, eu recomendaria vocês irem atrás dessa constelação, porque é bem roubadinha assim, tá? Pra na rede de EPS, mas, de novo, vai só até esse 3 e a gente tá ótimo pra estar na rede, tá? Bom, então chegou a hora de a gente falar das composições da na rede. Cara, eu não preparei muito aqui, então eu vou meio que montar elas aqui em cima da hora. O que eu gosto normalmente de fazer nesses guias, quando eu faço personagem, é montar algumas composições com os personagens de T4, mas, infelizmente, cara, esses T4 que estão aqui nesse banner não tem o que fazer, cara. Cara, no máximo, se tu quiser fazer um gaminho aí de Burgeon, que eu nem sei se funciona, tá? Então, não tem como falar dos T4. Vamos falar aqui em geral, tá? Cara, primeira recomendação aqui que eu vou recomendar pra vocês pra mim, uma das melhores, é a da Nilo. Você sabe que eu gosto bastante dela. Cara, Nilo, aqui, vamos lá, Nilo, na Rida. O segundo dentro aqui pode variar o que vocês quiserem, mas pra mim o que mais recomenda aqui é o viajante, porque ele é o que melhor marca aí dentro depois da na Rida, tá? Mas fica um adendo aqui pra Colley, que acaba ajudando mais em questão de dano. Se vocês estiverem precisando de uma cura, a Yaw Yaw, ou um shieldzinho aí, quem sabe, a Kirara. Pode ser qualquer Dendra aqui, tá, pessoal? Mas eu recomendo o viajante Dendra aí, até porque a gente vai ter as constelações dele, tá? E em último lugar pra essa composição rodar zero bala, é a Kokomi. Cadê a Kokomizinha? Aqui. É uma composição meia cara, porque a gente precisa 3, T5, é. Mas, cara, essa composição aqui, cara, em abismos, quando tem muito mob e eles não forem resistentes a, o Bloom, ao florescimento, cara, tu vai derreter os mob sem jogar, sério mesmo, cara. Talvez eu faça uns testezinhos com a Nahida aí no abismo atual e aí eu faço aí com, eu acho que é difícil porque esse abismo não sei se é muito mob, mas a gente faz o teste com esse comp aí, tá, pessoal? Pra ver como é que sai nesse abismo atual. Mas pra mim é uma das melhores composições do jogo, tá? Ela é específica, ela é nichada por causa da Nilou, mas, cara, se tu tem esses personagens seja feliz, tá? Porque fica muito forte e muito fácil. Uma diferença aqui dessa composição, tá, pessoal? Como a gente é obrigado a ter a Nilou, tá? Pra fazer a composição aqui, então vai ter que ter a Nahida aqui também, 2, 3, 5. A viajante pode manter e aqui vocês podem usar, cara, qualquer Hydro, tá, pessoal? Vocês podem usar qualquer Hydro aqui. Claro que a gente vai dar preferência aqui, cadê a... a nossa... Bárbara aqui, ó. Por causa da cura, tá, pessoal? A gente pelo menos vai querer alguém curando nesse time porque, embora a Nilou, a passiva dela diminuando, a gente vai levar dano das sementes, né? Então, pelo menos um Healer a gente quer. Ah, não quero ter o meu... Quero ter, sei lá, o Shinkyo aqui pra ter mais dano. Quero ter o Shinkyo aqui. Então, bota uma Yoyal aqui, ó. Cadê o Yoyal? Yoyalzinha, aqui, ó. Pode ser o Yoyal. Ah, não tem o Yoyal? Pode ser a Bárbara, cara. Pode ser... Cadê a Bárbara de novo? Pode ter 3 Hydro no time e um dentro só. Vamos perder a questão da proficiência, vamos, mas pode ser, tá, pessoal? Esse time vai fazer algumas... Dentro que vocês estejam Hydro e Dendro por causa da Nilou, tá? Lembre-se disso. Nesse time da Nilou a gente quer só Hydro e Dendro. Então, pelo menos um Dendro ou pelo menos um Hydro. Pelo menos um Hydro a gente vê porque a Nilou é. Então, o mínimo aí é a Nahida dentro. Vamos falar de um time bem fritivulizinho aí, bem bom da Nahida, tá? Que, inclusive, eu acho que eu usei até no Abismo atual. Que aqui, ó. A gente bota o nosso principal DPS, a Fichãozinha aqui. Não precisa ser 66, tá, pessoal? Não precisa ser 66. Pode ser uma Hyden no lugar dela, tá? Pode ser a Hyden aqui, se vocês quiserem, tá? Mas eu vou fazer aqui montando o Free-to-Playzinho, o mais básico, tá? Então, Fichãozinha na Rida. Cadê? Ah, o Shinkyu já tá aqui, né? Vamos tirar ele aqui, vamos passar. Eu gosto dessa ordem, tá? Mas vocês vão ter a ordem que vocês quiserem aí, tá, pessoal? É o Shinkyuzinho aqui. E por último aqui, a gente bota a Kuki. Aí é. Temos uma Kuki, uma Kuki formada aí, que é o Super Florescimentos, que na minha opinião, questão de Free-to-Play, é uma dos melhores que tem pra na Rida, tá, pessoal? A gente vai marcar com elétrico, a na Rida vai fazer todo o trabalho que o Dendro precisa, pessoal, só por ela por si só. A Fichãozinha vai ajudar dando, a Kuki também vai ajudar em dando, dependendo como vocês buildaram ela, não vão entrar em questão dos outros personagens aqui, tá, pessoal? Vou focar na Rida, só. Mas, a Fichãozinha tá aqui pra ser o nosso DPS principal, o Shinkyu pra marcar com o Hydro e a Kuki, principalmente, pra nos curar e manter o elétrico ativo por dentro. Na sementinha, sabe, pessoal? Lembre de fazer a sementinha com o Shinkyu primeiro pra depois bater com os elétricos. Falando numa combi específica aqui, que eu, inclusive, foi que eu, eu passei primeiramente desse abismo que tá com o abismo desse velho meio atual. Foi aqui, ó. Foi um achado meu, tá, pessoal? Que é Rutal, na Rida. Cadê? A Yelanzinha aqui. Yelanzinha. E a Kokomi. Cadê a Kokomi? Aqui. Foi o primeiro que eu fiz. E eu fiz em alguns abismos até que o pessoal me zoou, pô, botar Rutal com a Kokomi. Cara, é tipo, é que terminou o E da Rutal, aí a Kokomi passa a ser a principal DPS até o E da Rutal voltar. E aí tu vai ficar com essa questão de cura. Ah, a Rutal vai tirar o próprio dano. Como a gente não tem escudo, ela vai levar um daninho, então é meio arriscado jogar com a sua comp, porque é. Mas o que vocês podem variar é a Furina aqui, pessoal. Nessa comp. Ah, a Furina não aumenta o dano da sementinha quando faz o Burgeon ou alguma coisa, não aumenta, pessoal. Mas vai aumentar o dano da Rutal. E vocês podem usar a Furina no modo de cura, cara, nesse aqui, tá? Só usa o Ultimate dela lá só pra dar um aumento de dano pra própria Rutal. E a Rutal vai fazer os Burgeon aqui. Ela não vai aumentar o dano, mas vai aumentar o dano da Rutal em si, tá? E ela vai estar aqui. Vocês podem alterar tua pressão de cura, bota pra cura. Vocês precisam mais dano, bota pro modo de marcar mais dano, tá, pessoal? Então, essa comp fica bem flexível, tá? É muito cara, porque, né, só tem T5 aqui. Mas é muito forte, tá, pessoal? Muito forte essa composição aqui dizendo com Burgeon e de Rutal. Bom, galera, pra última comp o que eu quero falar, tá? Que, cara, não tem muito como falar sobre as compras específicas em si da na rede. Cara, faça a compra o que tu quiser e seja feliz. Só não vai fazer físico ou anemo, tá? Mas agora a última que eu vou fazer aqui, que é com Cry, vocês podem fazer... Ah, Cry não tem reação com o Dendro. É, ele não tem. Mas lembre-se que o dano da purificação de Dricar no caderno da Rida pode ser de qualquer reação. Ou seja, então vamos fazer aqui, ó. Pra mim, eu acho que é uma das... Pode ser o Wesley aqui, pode ser a Eaca, mas na minha opinião aqui, eu acho que nessa questão de compra aqui, eu acho que a Ganyon é melhor, tá? Aqui a gente vai botar uma Shanglingzinha da vida. Pode ser qualquer páreo, tá, pessoal? Mas eu vou botar a Shangling por conta que ela marca o páreo mais tranquilo pra nós. E aqui, em último, aqui vocês vão poder variar, tá? Aqui, vai ser... Essa aqui é mais arriscada, mas esse é um mepreão que vai está dando, que é com a Layla, tá? A Layla tem um sub-dep, sim, bacana, vai ter um escudo aí pra gente proteger, só que vai faltar cura, então, questão de cura, vocês podem usar a Giona aqui, tá? Se você precisar de cura mesmo. Ela vai dar um escudinho, vai dar cura, e se vocês tiverem essas seis ainda, ajuda na questão da proficiência. O que a gente quer aqui, pessoal? A gente vai marcar o inimigo com o Dendro e vai bater nos inimigos com o Pyro. Então, a gente pode escolher essa Shangling aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Aí sim, a gente pode botar aqui, ó. Pode botar a Layla como escudinho. E aí a gente pode botar o Bennett aqui, ó. O que a gente vai fazer? Marca com o Ego na Rida e bate com o Pyro do Bennett. Pode bater com a Ute também, tanto faz. Bateou, ele vai entrar em queimadura, pessoal. E aí vocês vão vir fazer fusão com a Ganyu. E lembra que a queimadura ela dura um tempo, então é tipo um dano de envenamento, tá? É sempre fazer isso. Ele parou de dar queimadura, entra com a Nari da marca ou a purificação do tricármio, tá? Marcando ali, bate com o E de novo do Bennett. Sempre é isso, cara. Porque tipo, não tem ninguém que, ah, precisa ficar em campo batendo. Não, vocês podem ficar roçando na hora do time, tá, pessoal? Pra sempre ficar fazendo a fusão, tá? Porque ele vai estar queimando e vai bater com a Ganyu ali e vai fazer a fusão. Quanto mais prof, melhor, né? mais dano de fusão. E a Lai ela tá aqui mais pra ajudar com questão de escudo, Pra sobre isso. Você pode botar qualquer outra coisa que você quiser aqui que não vá atrapalhar a reação de Pyro com o Dendro, tá, pessoal? Bote qualquer outra coisa que pode... Eu acho que o Anima atrapalha, então, talvez mais um Dendro aqui ou mais um Pyro pra marcar com o Pyro. Que vocês sejam felizes aí no que vocês querem, tá, pessoal? Mas aqui tá o idealzinho aí pra jogar com a Ganyu. Vou só fazer um adenudinho rápido aqui, pessoal. Aproveitando que a gente tá no banner e eu vou lançar o guin assim que possível assim que eu terminar de fazer as junções de vídeo e demais. Cara, não deixa passar, velho. Não deixa passar. A Anahida é um personagem muito forte, tá? Eu o considero essencial ter na conta aí. Tá no meu top 1 dos supernacionais essenciais que eu fiz no passado. Tem que renovar ele por causa dos outros personagens. Mas, cara, tipo, pra mim, Anahida ainda é essencial, tá? Então, cara, claro, só vai deixar passar ela se tu tiver que encaixar no jogo. aí eu não recomendo, né? Eu não recomendo. Eu vou esperar que ela vai voltar em algum momento ela vai voltar de novo, né? Mas, cara, é uma personagem muito forte, tá? Só recomendo se tu quiser que vai ela. Se tu... Ah, não vou conseguir juntar a gema suficiente pra pegar a Furina lá na 4.6. Aí, eu digo assim, tá, beleza. Pode ser porque, cara, a Furina e a Anahida pra mim estão no mesmo nível. Então, vai do teu gosto. mas, cara, é difícil, tá, pessoal? Se vocês estão procurando questão de eficiência e passar abismo, não deixa passar que é uma personagem muito roubadinha, tá? Então, só esse adendinho que eu quero fazer no vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Finalizamos mais um guia aí. Eu não sei o quão longo ele deve ter sido, mas ele normalmente não é tão longo porque não tem questão de gameplay, né? Pra gente fazer outros combos e tudo mais. Só teve questão do atacar regalo lá, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais pra quem acompanhou até a final. É aquela coisinha que eu vou recomendar de sempre, né? Se não tá no canal, escreve aí pra dar aquela força como sempre. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu fazer mais vídeos desses de guia e tudo mais. Se vocês acompanharem, se estiverem precisando. Eu só tô fazendo esses vídeos de guia, pessoal, que normalmente eu venho o pessoal falar alguma coisa. Pô, cara, eu tô precisando de que eu faço esses vídeos aí mesmo e não sei o quê. A minha raiva não dá dano, não faço o quê. É por isso que eu tô fazendo esses guia, tá, pessoal? Embora já tenha bastante internet, eu vou fazer esse guia porque... Ó, tá lá no guia, cara. Eu expliquei lá no guia. Então, ele tá aí pra ajudar vocês, tá, pessoal? E... E é só por esse motivo. Só pra ajudar o pessoal aí que tá esses guia. Então, se tá gostando, cara, dá um likezinho pra dar aquela força. Comenta qualquer coisa que vocês quiserem, pessoal. Ah, eu acho que é errado isso. Eu acho que dá pra ter adicionado isso. Faltou aquela comp, não sei o quê, aquela tarma. Pode, cara. Deixa um sininho antes e eu sempre respondo, tá, pessoal? Então, é isso. Vou deixar aí com vocês os possíveis excesses que o Varvira fazendo aqui no abismo. E... Um abração pra vocês. Tudo de melhor sempre, pessoal. E... Até o próximo vídeo. E eu fui... E até mais... O templo da sabedoria. Todos se mantêm. Todos se mantêm. Deixem-se de fogo e frio. Nhanced. 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 No touching. Nhanced. E aí Off we go I see everything I'm going in Let's light it up Born of ice and frost For Rex Lapis Let's leave here a little Access denied Nice and spicy Share my knowledge A minute to memory No touching Teamwork is dreamwork Born of ice and frost Let's light it up No touching Born of ice and frost I'm going in Everyone hold hands Let's light it up Access denied All hail I see everything The temple of wisdom Born of ice and frost Let's leave here a little Let's light it up Out of the frying pan No touching Everybody stand back Access denied Come on Focus Nice and spicy A minute to memory Make yourself at home Let's light it up I'm going in No touching Out of the frying pan Out of the frying pan For Rex Lapis The temple of wisdom The temple of wisdom Everyone hold in Aqui. Spring forth. Dance with the wings. Allow me. Covenants of the deep. A brush maneuver. Hey. Scatter. Positions. Rest and rebuild. Ha! Terminate! Share my knowledge. This dance is for you. Here. Let's move out. Mellowing surge. Let's move out. Did I not hear? Is this something unique? Are you listening? Come here. Hey! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.